Por que você foi fazer isso, Camila? Eu já não te falei que a gente não ia se encontrar nunca mais. Eu não te falei que o seu lugar é do lado do meu filho. Em primeiro lugar, Ricardo, quem sabe onde é que é o meu lugar sou eu. Em segundo lugar, eu não vim aqui pra te seduzir, não. Eu vim aqui pra conversar com você. Pra conversar sobre um assunto muito sério. Mas que assunto, Camila? Ricardo, quando você saiu lá do meu estúdio, eu fiquei pensando como é que uma pessoa que tem uma atitude tão canalha, tão egoísta como essa que você teve de te abandonar sua família e sumir esse tempo todo pode começar a ter atitudes tão nobres como as que você vem tendo. Eu não quero falar desse assunto, Camila, por favor. Mas eu quero. Eu quero, eu vim aqui pra isso. Se o meu tio disse que você é o melhor amigo dele, se você não quer ficar comigo porque você acha que isso pode prejudicar a minha vida, você não pode ser o mesmo canalha que foi comprar uma cigarro e abandonou a família. Mas eu sou. Mas eu sou esse canalha. Eu sou. Não é não, Ricardo. Tem algum segredo escondido por trás dessa sua atitude? Eu não vou sair daqui enquanto eu não descobrir qual é. Tá como ronca, porca indecente. Fique aí e sonhe com os anjos, porca indecente. Ah, animal, hoje você não escapa. Eu vou descobrir hoje essa história de centro espírita. Você vai ver. Ô, Pê, não fica assim, não. Essa história do Tadeu estar namorando com essa moça pode ser fofoca de agência. Não, fofoca. Não é fofoca coisíssima nenhuma. O Beto não ia falar desse jeito. Eu conheço ele. É fofoca. Depois você precisar ver a moça. Bonita, viu? Boazinha que só você vendo. Ah, eu conheço a moça. Ela esteve lá na cobertura. Mas não leva as coisas assim. Não fica sofrendo antes da hora. Eu tenho certeza que uma meia hora de papo com o Tadeu você resolve tudo. Não, que papo coisa nenhuma. Pra mim não tem mais papo. Pra mim o assunto tá morto e encerrado. Só o que maior goça, porque que é. Ainda por cima ele ficar pensando que eu tenho alguma coisa a ver com o Aparício Varela. O que ele tá pensando? Ai, Pê, que bobagem. Nós já conversamos sobre isso, minha amiga. Você não teve nem coragem de aceitar o cheque do homem. Se você quiser eu converso com o Tadeu, eu conto toda essa história de gente. Eu tô falando que eu não quero que converse coisa nenhuma. Acabou. Não se fala mais no assunto. Morreu. Não chega. Ih, eu aqui prendendo você. Estava quase na hora de você se arrumar pra encontrar com o inglês. E quem disse a você que eu vou me encontrar com o inglês? Ah, não vou mesmo. Não, senhora. Agora você tem que ir. Tem que ir, né? Que seja só pra esclarecer isso que você tá duvidando com relação ao Ricardo de Pado em inglês. Agora você tem que ir. Porque... Não, não. Enfrentar outra vez essa confusão de faxineiro, presidente, cicinho... Não, Deus que me livre. Eu não sei do que você está falando, Camila. Sabe sim, Ricardo. E para de fugir de mim dessa maneira. Tem alguma coisa muito estranha atrás desse seu sumiço de 15 anos. Não tem nada de estranho, Camila. Eu me enchi da minha família. Só isso. Não é possível. Não é possível, Ricardo. Ninguém toma uma atitude dessas porque se encheu da família. E mesmo que tomasse. Chega uma hora que se arrepende da burrada que fez e vai tentar consertar. Sim, mas eu não tenho nada do que me arrepender. E sai daqui! E aí? Não tem nenhuma verdade para contar, Camila. E para com isso, por favor. Ricardo, você não vai me convencer tão facilmente. Existe algum segredo por trás disso tudo? E eu tenho certeza que meu tio está metido nisso com você. Estive lá no 95 lá em cima. O apartamento está todo arrumado. Como eu pedi, do jeitinho que eu... Camilhinha. Oh, jeitinho, que bom que você está aqui. Agora nós vamos poder conversar os três juntos.